Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, depois de ter vindo aqui para San Fierro e ter feito as missões de taxista. Agora eu vou estar continuando aqui as missões da história, agora temos uma garagem para guardar os carros. Então vamos continuar com as missões da história. Você me deu a pincelma, eu acho que é o maior fãn idiota do mundo do mundo do mundo. Almes, desculpe, pelo menos nós estamos. Girl, friend, travesse, relax, man. Você é realmente químico meu fãn vibe aqui. Bem, eu sei que eu fãn fãn o seu fãn, mas eu não posso esperar para o meu cabelo e meu fãn cúss. Meu cússin? Você vai descer minha família? Meu mal, mano. Eu estou mal por todos nós. Eu quero dizer, nós estamos em um lugar estranho, nós temos um nome do nosso nome, e por uma vez, eu tento fazer algo pra isso, e não é mesmo a garage. Então, faça uma garage. Oh... É uma ótima ideia, sis. Você está quieto. Você sabe o que, Carl? Você é um idiota. Você toda a vida você queria algo por nada. Agora você tem algo, e você não sabe o que fazer com isso. Nós vamos fazer o suficiente. Nós vamos ajudar, certo? Nós temos o seu apoio, CJ. Vamos, não desculpe, cara. Vocês dois. Uau, cara, a energia aqui é fantástica. Sim, tudo bem. Mas como eu vou encontrar uma boa mecânica para trabalhar aqui? Eu conheço alguns, pessoal. Venha comigo, amigo. Eles são boas pessoas, eu sinto. Ah, cara. Eu vou morrer com esse cara de novo? Vamos, cara. Há esses dois caras que eu conheço. Eles trabalham em motores marinas. Até que a mob comprou o seu negócio em Vice. Agora eles tentam fazer o seu endereço por tomar qualquer trabalho. Eles são um pouco desculpas pelo seu hábito. Mas a smoke não se acima de suas habilidades com um motores. Nós vamos pegar Jethro primeiro. A última vez que eu ouvi, ele estava trabalhando em uma garagem no Basin. Vamos lá. Então o CJ ganhou essa garagem da Catalina naquela corrida que ele venceu. Só que ele chegou aqui e não tinha nada. Apenas uma garagem vazia. Então o True conhece uns caras que podem ajudar a gente a transformar aquilo ali em uma oficina. Esse aqui é o primeiro. O Thiago se pode fazer o primeiro. Ei, Jethro! Venha lá, mano! Te mandei fazer um trabalho real! Ei lá, Truth. Oh, cara! Te dei? Porque eu sinto que eu pagarei por aquele grão, cara. Não, cara, nós estamos bem. Acho que. Jethro e Carl. Carl, Jethro. O que? Onde está o hospital? Está na área de Santa Flora. Oeste aqui. Sim. Você está morto? Não. O governo está. Mas isso é uma história longa. Então, sabe, como... O que é o negócio, cara? Estou abrindo a garagem em Doherty, pela Waste Grande. Você sabe... Car mobs, low-rods, toda aquela coisa. Entende? Você pôs polar bears na loja? Bem... Eles conhecem o liqueur jet. Se eu lembro, certo? Sim, foi tipo... O cara que a gente conheceu agora é o Jethro. Ele é um cara conhecido do True, já que ele consome os produtos vendidos por ele. Aqueles produtos que a gente queimou lá, Mary Jane. Então, ele é um cliente do True, mas ele é mecânico. Ou, pelo menos, vai ser nosso mecânico na nossa oficina. É claro que a gente ofereceu para ele um projeto bem ambicioso. Vai ser uma oficina de tunagens, low-riders e tudo mais. E agora que estamos vindo atrás do próximo membro da equipe. E tudo isso seguindo orientações do cara mais esquisito da série de GTA. Que é o True. Ele que tá ajudando a gente aqui em San Fierro, já que ele conhece tudo. Conhece os locais, conhece as gangues. Sabe como tudo funciona por aqui. O que estamos aqui por, de qualquer forma? Nada. Oh, não olhe. Coverá suas faces. Pensar sobre um ferro azul. Você está caindo de novo? Shhh. Ok. Eu já vi o suficiente. Vamos ver se podemos encontrar o Wayne. Ele trabalha na hot dog van de trame terminal em King's. Vamos, cara. O que é isso? O que é isso? Você não quer saber. O que? Você sabe o que é um nerofone sub-dermal? O que? Exatamente. Às vezes é melhor ficar em escuro. Eu falei que esse maluco é muito estranho, mano. Ele acredita em alienígenas e tudo mais. Mas agora sim, vamos lá no próximo membro. Pra nossa equipe. Mano, Dwayne. Mano, como é o negócio de hot dog? É totalmente maluco. Por quê? O que está acontecendo? Meu amigo, Carl, está abriendo uma fábrica. Jethro está aqui. Como é você? Ah, sim, legal, cara. Eu tenho alguma coisa para cuidar primeiro. Então, você me diga onde vocês vão estar, e eu vou encontrar os caras lá. A garagem está na terra em Doordy. Eu vejo vocês mais tarde. Ok, a próxima parada, a estrada de policiais. O que? Você assiste sua mãe. Por quê? Ah, se eu te disse, a probabilidade é que você vai ter uma prova na sua cabeça em um mês. Como, escute o cara, cara. Ele está realmente sério sobre essa maluco. Uau, ok. Mas você está começando a me irritar com toda essa maluco, cara. O próximo membro que a gente recrutou se chama Duane. Ele trabalha nesse carrinho de lanche aí. Ele disse que não está dando nada. Não está tendo muito lucro. Então, ele já rapidamente se juntou com a gente. Ele vai nos encontrar mais tarde. E agora, a próxima parada é na delegacia. O Tru fala umas coisas totalmente sem sentido. Isso deixa o CJ um pouco incomodado. Mas já que ele está ajudando a gente, está bom, né? Tem que aturar essa doideira. Os caras de viajantes. Lá vamos te dar uma vez. Vamos lá nos apresentar. Olha, o que está acontecendo, Tru? Olha, o que está acontecendo, Tru? Olha, o que está acontecendo, Tru? Quem é isso? Não, não vai lá. Escute o Jethro. Agora, o que se eu te disse que nunca fui para o mundo? J.P. mora em escolar, com Janice Joplin. E a única razão que nós já estávamos na guerra para o último ano, 45 anos foi porque os alianos de snakeheados foram seus negócios. Eu acho que você pôs outro micro, Doc. Bom, mantenha lá. Eu não entendi porque o Tru estava seguindo aquela van, mas vamos atrás do próximo membro para a nossa equipe. E o que não poderia faltar para uma equipe é um nerd. Toda equipe tem um nerd, então vamos atrás do Zero. Ele tem uma loja aqui. Toma cuidado para não atropelar o policial, porque senão vai atrapalhar a gente a fazer a missão. E tudo que eu não quero agora é um nível de procurado. Está lá o nerd com o seu brinquedo. Deixe-me de lado, Berkley. Isso é stalking. Oh, é verdade. Vá em. Eu vou te dar enquanto estiremos. Vá em casa, James. Carl, Zero. Zero, Carl. O que é? Carl aqui está abriendo na garagem. Eu disse que você é o cara a falar quando se trata de eléctronica. Na verdade, eu sou o único homem a falar com você. Grade A tip-top genius. É eu. Você deveria desligar por uma vez. Veja alguma de minhas coisas, mano. Eu vou fazer isso. Movimento, movimento, por favor. Por favor, por favor. Ok, estamos aqui. Uma semana de trabalho difícil e nós vamos transformar esse lugar. Ei, Cesar! Venha aqui! Sup, B? Cesar. Isso Jethro, Duane, e Zero. Ei, man. Dude. Salutations, meu irmão. Órale. Let's get to work. Ei! Ei, Carl, look. Eu acho que eu encontrei uma maneira para nós nos pagarmos. Eu não vou no college para estudar no account. Não, idiota. Property. Decorando não é exatamente minha coisa. Não. Property development. Olha, você vai a dumpo assim, fixe isso e vende. Ou, melhor ainda, você tornou a property into a business. A snowball se torna maior. Não sei, filha. Isso tudo parece grande para mim. Olha, Carl. Esse lugar vai ficar com os seus filhos. E quando ele faz, nós vamos ter dinheiro. Se você quiser fazer algo de você, você tem que deixar seu dinheiro funcionar para você. Olha. Eu nem sabia onde começar. Olha. Vocês dois concentraram na garagem e deixem eu trabalhar a propriedade. Ok? É. Essa é a minha filha bonita ali, homens. Ei, cara. Você escolheu ela. Eu estou ficando com ela. Não sei. Não sei. Missão cumprida. Vamos salvar o jogo aqui. Vamos continuar com mais uma missão. Sim. O que? Desculpa, Carl. Você está ocupado? Zero? Não, cara. Boa ouvir de você. O que é? Disastro. Meu vendedor está vendendo a empresa. Eu não tenho onde morrer. E não tenho uma casa segura de Berkley. Ah. Eu estou procurando investir em uma propriedade no momento. Talvez eu coloquei. A loja do Zero está à venda. A gente vai estar comprando ela mais tarde. Carl, como é o San Fierro? Está maluco. Eu posso honestamente dizer que eu desejo que você esteja aqui. Great! Agora você tem o presente para aquele amigo meu, certo? Você sabe quem está tentando me e o velho oficinante Pulaski em troca? Sim. Por que você não coloca isso em seu carro e dê o Weetip uma chamada? Ei, m****. O coda das ruas é que eu não separei. Eu não dou uma foda se ele matou você, eu, meu irmão. Os cabelos de rua não chamam nem policiais. Carl, ele é o DA. Oh, sim? Mas onde eu vou encontrar ele? Ele está no hotel do VanKoff, no financeiro. Oh, com certeza. Vamos lá. O promotor está a caminho do hotel VanKoff, no centro de San Fierro. Vá para lá agora. Claro, precisa achar um carro. Ah, essa moto que serve. Beleza, empresta aqui. Depois eu devolvo. Eita, a polícia viu, mano. Nossa, vem na cara da polícia, ó. Samba na cara da polícia. Droga. Estrela de... Começar com estrelas de procurado, mano. É uma rapidão. Se for uma só, daqui a pouco some. Aí eu vou assim mesmo. Então vamos fazer mais um trabalho sujo para o Tempene. Para livrar a barra dele. Mais uma pessoa que ele quer que tire do caminho dele. Então vamos lá nesse hotel. Dessa vez ele quer que coloque drogas no carro de um cara que eles querem tirar do caminho. Beleza, chegamos aqui. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa então é a roupa de Valet. A gente vai conseguir isso com os funcionários. Tem um ali que acabou de pegar um carro. Ele vai lá para o estacionamento subterrâneo. Eu vou seguir ele. Mas chegando lá eu vou eliminá-lo e pegar sua roupa. Eu vou de uma pé que é melhor. Eu vou usar essa pá aqui para facilitar meu serviço. Vamos lá. Antes dele sair aqui eu vou ter que pegar ele. Ele vai estacionar o carro. Eu vou ter que eliminar ele, pegar a roupa dele. Essa pá aqui que eu peguei lá na Catalina. Olha lá, olha lá. Ele é rápido, tem que ficar esperto. Já era. Toma. Já era. Pronto, já tenho a roupa de Valet. Deixa o corpo aí. O certo era eliminar o corpo dele, mas deixa aí. Agora vamos lá. Agora o CJ é manobrista oficial. Poxa aqui nessa roupa, hein. Vamos correr para lá, esperar o promotor chegar com o carro. Ah, você deve ser o novo cara. Fique na linha. O carro do promotor é um Merit azul. Eu não posso deixar nenhum manobrista pegar ele. Enquanto virem os carros eu vou deixar os caras pegar. Só quando chegar o carro que eu quero, aquele Merit azul que mostrou no vídeo. Acho que ele vai demorar um pouco. Eu acho que ele vai vir de lá. Enquanto isso, é bom que vai chegando os outros carros, os outros manobristas pegando os outros. Mas não corre o risco deles pegarem o carro, hein. Na minha fé. Mas eles vão um delayzinho, não tem como eu pegar depois do NPC, né. Só se eu vacilar demais. Aí, beleza, estou livre. Podia vir agora. Dá para reconhecer bem o carro. Aquele Merit azul, um carro não muito comum no jogo. É um sedãozão. Ele não é nenhum dos que estão por perto. A parte mais chata vai ser esperar mesmo. Mas depois de chegar eu vou estar levando esse carro para colocar. Plantar as Mary Janes. Para ferrar com o cara. Esse é um dos trabalhos, outros trabalhos sujos do Tempene. Eles fazem isso mesmo, eles chantageiam pessoas. Mandam matar pessoas. Para encobrir seus crimes. Está demorando. Isso aqui vai ser uma missão secundária, que o CDA vai estar fazendo mais tarde. Aí tem os níveis certos, que conta também para os 100%. Eu vou ter que usar essa roupa para estar realizando, vou estar realizando mais tarde. Aí está o carro. Está bom, promotor. Vou cuidar muito bem do seu carro. Aí, você entrou. Carro do promotor, vá para a garagem onde as drogas estão... Onde as drogas serão plantadas. Vamos lá. Está cheia de Mary Jane. Eu vou rapidão para lá, acho que não dá nada se eu bater agora. Eu acho que dá sim. Se eu bater, vou ter que perder tempo arrumando no Tempene Spray. Se eu não bater, melhor, né? Pelo menos não bater na volta, né? É que eu tenho que entregar o carro dele sem nenhum arranhão, né? Porque eu peguei desse jeito. Agora sim, o carro está carregado. Vamos levar para lá de volta. Aí, o carro precisa estar intacto. O promotor vai perceber, vai perceber que estragou o carro dele, né? O carro dele vai ter uma... Droga, aí, ó. Os NPCs... Quando você não pode bater o carro, os NPCs insistem em te atrapalhar. Aí aparece carro na tua frente. É desse jeito, mano. Só porque você não pode bater o carro. É só ir levando aqui com muito cuidado, ó. Estou chegando. Tomar cuidado com o bondinho também, que ele aparece do nada. Vamos entregar o carro do promotor. Muito cuidado agora. Tem uma encostadinha que eu estou na parede. Já tem que ir lá arrumar o carro. Beleza, devagarinho aqui, ó. Beleza, carro estacionado. Agora vamos lá fingir que nada aconteceu. É só esperar a coisa acontecer. Esperar não. Vou ter que... Eu mesmo faço as coisas. Eu mesmo ligo para a polícia. Só sei que o cara, quando pegar o carro dele, vai ter uma grande surpresa. Olá? É só um pedaço. Eu vi algo muito surpreendente que devemos ver. É só um pedaço. É só um pedaço. O que está indo aqui? Deve ser dois tons de Mary aqui. O que? Mas... Mas eu nunca vi. Como poderia ser? É só um pedaço. É só um pedaço que você tem lá, amigo. Era... É só um pedaço. É só um pedaço. Isso aí. Missão cumprida. Agora as missões de Vale ficam disponíveis. Mas vamos lá. Vou voltar. A fazer as missões da história. Isso aqui eu vou fazer mais tarde. Buscando 100%. E aí, homens? O que é, Carl? O que é que está acontecendo? Eu vejo como um cobertor para você? O que? Esses assholes estão dizendo nada para mim. Quem disse isso para você? Os trabalhadores de construção estão aqui. Eu vou cair eles. Não, espera. Eu tenho isso. Eu preciso ensinar eles um respeito. É verdade. Sim, eu estou pensando em me dar um pouco de terra em qualquer lugar. Os caras ali na obra, então, mexeram com o irmão do CJ. Ele ficou muito incomodado e ele também, buscando novos investimentos, ele vai causar um caos aqui. Para isso, eu vou ter que destruir essas casas, esses escritórios aqui. Os caras vão tentar me... Com cuidado para não acertar o negócio ali e me explodir, né? Vou atropelar eles. Tem que destruir esses bagulhos aqui. Esse escritório é só chegar com o trator perto, que já era. Olha, aqueles caras vão tentar me atrapalhar. Olha lá, outro trator. Eu vou destruir os escritórios. Eu não vou... Explodir aquelas paradas ali, não. Eu só vou destruir os escritórios mesmo. Olha lá, o cara vai tentar me atrapalhar a todo custo. Mas eu vou ignorar. Vou ir para cima dos bagulhos aqui, destruir tudo. Mais um aqui no canto. Acho que esse é o último. O que é todo esse maldito plato? Nossa, eu não vi nada. Agora que vem a parte mais legal da missão. Só é meio chato dirigir esse negócio, que ele vira com a roda de trás. Mas aí vem a... O cara continua me seguindo. Desde o começo que eu cheguei, o cara está me seguindo com esse trator. Mas só ignorar. A parte mais legal, tem que jogar... O cara se escondeu aqui nesse banheiro. Agora eu vou ter que jogar ele ali dentro e jogar cimento. É só ele empurrar aqui no buraco. Olha lá. Nossa, pior tipo de... De morte possível, hein, cara. Olha lá. Já era. Agora eu vou pegar... Vou ignorar esses caras. Deixar eles para lá. Perder tempo e nem gastar munição com eles. Agora é só pegar o caminhão de cimento. Só é rapidão que não dá tempo de fazer nada. Atropela aqui para garantir. E se eu matar eles também vai dar nível de procurado. Acaba atrapalhando a gente, ó. Apesar que esse trator aí está me atrapalhando. Não, mas eu vou deixar para lá. Eu vou tentar... Olha lá. Deixa quieto. Vai aí. Olha lá. Dropou até uma pá ali. É só encostar aqui e já era. Aê. Aê. Missão cumprida. Missão bem curtinha, mas bem... Divertido. Uma coisa bem diferentinha antes de fazer. Vamos lá então pegar mais uma missão. Divertido. 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 O que? Eu, mano. É Jethro, cara. Oi, Jethro. O que é? Eu estava falando com Cesar e... Não me equivocam, cara. Eu quero dizer, você é um cara lá fora, cara. Quando a gente está com a dirigir, cara. Mas Cesar... Ele nos disse quantos carros que você alcança, cara. E eu e Duane como... Wow! E aí o Jethro dizendo que a gente dirige mal pra caramba e que a autoescola está de seu nível pra gente fazer. Isso aí, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.